Aconteceu no dia 17 de setembro no bairro Margem Esquerda, aqui em Gaspar. O morador Anílio Rodrigues levou um tiro no peito e apesar da gravidade, sobreviveu à tentativa de homicídio. Logo em seguida, a Polícia Civil descobriu que dois jovens teriam participado do crime. Hamilton dos Santos, de 23 anos, foi preso pela Polícia Civil de Gaspar. E Douglas Guaripuana de Lima, de 19 anos, está foragido. Você participou dessa tentativa de homicídio? Não, nada. Ele pediu para eu pegar a bicicleta e levar ele até lá na frente da casa do rapaz. Depois eu peguei e só vim embora. Ele só falou para mim, para me escutar o que ia acontecer outro dia na rádio só. Só isso aí. Daí ele pegou. Peguei vazio outro dia e só escutei um monte de viatura e coisa, né, de noite já às sete horas. Mas você estava perto e nem escutou o tiro? Escutei, escutei. Eu estava um pouco longe, né, mas deu para escutar o tiro. E ele falou para você por que teria cometido isso? No começo ele não falou, mas depois ele falou que era cara de roubo de passarinho. Douglas já teve diversas passagens pela polícia e é considerado perigoso. O Douglas é um conhecido nosso, já teve condenações, inclusive na comarca, pelo cometimento dos crimes de roubo. Douglas é uma pessoa bastante, até perigosa na sociedade, tanto que as nossas informações dão conta que ele sempre anda armado e acabou de participar aí, né, de efetuar um disparo contra uma pessoa. Então, qualquer informação que a população souber, né, do paradeiro do Douglas, pode informar a polícia civil através do telefone 181, que o sigilo da informação é preservado. E depois, para nós podermos cumprir o mandado desse cidadão.